Olá, meu nome é Jordana, eu moro em Goiânia e eu tô gravando esse vídeo pra mostrar pra vocês um pouquinho da nossa literatura infantil e do que as crianças andam tendo acesso nas escolas, né? Eu, quando eu fiquei sabendo desse livro, a primeira coisa que eu fiz foi parar numa libraria, a primeira que eu parei na T63, eu consegui comprar o livro, tinha vários livros desse lá pra vender e o nome do livro é O Menino que Espiava Pra Dentro, da Ana Maria Machado. Eu quero ler alguns trechos do livro aqui pra vocês, eu vou tentar ser bem rápida. Lucas vivia num mundo imaginário, né? Vivia num mundo de imaginação e começou a virar mania. Ele foi achando isso tão divertido e tão melhor que viver nos mesmos lugares que todo mundo, mas tão divertido mesmo e tão melhor mesmo que acabou inventando um plano e tratou de discutir o plano com o talento. Talento era o seu amigo imaginário, ele apelidava o nome do talento de Tatá e foi com o Tatá que ele foi discutir o seu plano. E aí ele vem contando aqui pro ano dele. Ando com vontade de vir ficar pra sempre aqui com você. Tatá respondeu pra sempre, Lucas confirmou pra sempre, feliz pra sempre, que nem nas histórias. Aqui é que eu faço tudo que eu quero, né? Então, no mundo imaginário, o Lucas podia fazer tudo que ele quer, podia ter tudo que ele queria, né? E aí Tatá vem e fala. Vai ser meio difícil, meu irmão. Na sua casa não tem mais rouca pra você poder espetar o dedo num fuso e dormir 100 anos. Lucas foi e respondeu, mas tem geladeira. Tatá disse, geladeira? E aí Lucas responde, é, e na geladeira tem maçã. E Lucas fala, é que já que eu não posso ser o belo adormecido, vou ser o branco de neve, né? Eu vou é comer uma maçã, engasgar com ela, dormir muito tempo e ficar anos e anos espiando pra dentro. Até que alguém me dê um beijo e quebre o encanto. Olha só, ele vai, pede a maçã pra avó dele e aí nessa página vem o principal. Dessa vez, ele teve mesmo que esperar. Como as compras só chegaram quando ele estava no colégio, ainda teve que esperar a volta, o jantar, a hora da sobremesa, quase não aguentava mais. Aí também resolveu que o melhor era deixar para engasgar com a maçã na hora de deitar, quando estivesse sozinho. É que a família dele era tão desligada dessas coisas, que era até capaz de alguém dar um tapa nas costas dele, só pra ele desengasgar e aí estragava todo o plano. Ou seja, aqui tá ensinando pra criança que pra ela viver no mundo da imaginação dela, no mundo que ela pode fazer tudo o que ela quer, ela precisa pegar um pedaço de uma maçã, engasgar, mas tem que ser no momento que ele esteja sozinho, pra ninguém estragar o plano. E aqui conta que foi assim que o Lucas fez. Ninguém estragou o plano dele e ele engasgou com a maçã. E fala que ele foi viver num mundo muito legal, conta que ele viu muitos lugares, nadou, voou. Fala de muitas coisas legais que o Lucas fez nesse mundo imaginário, pra qual ele foi engasgando com uma maçã. E claro, ninguém podia dar um tapa nas costas dele pra que ele desengasgasse, porque senão ele estragaria todo o plano. Então assim, no final desse livro, Lucas é acordado pela mãe. A mãe chama ele pra ir pra escola. Mas nós que somos adultos sabemos que uma criança que fica sozinha e tenta se engasgar com uma maçã para dormir vários e vários anos com a Bela Adormecida, que foi assim que Ana Maria Machado se defendeu, que ela disse que estava só fazendo uma alusão à Bela Adormecida. Nós que somos adultos sabemos que não é isso que acontece. Nós estamos no mês de setembro, o mês amarelo, o mês que prega contra o suicídio, né? E eu quero deixar um alerta pra você, pai e mãe, cuide do seu filho, procure saber o que ele está lendo, aquilo que tem sido passado pra ele, porque você vê essa capa, você não vai imaginar que é isso que está ensinando o seu filho a fazer. E eu já tive mães que chegaram em mim e vieram me contar, testemunhar que na sua escola passou o livro e que o filho chegou e falou pra mãe que queria uma maçã e mostrou pra mãe o livro. E isso é um absurdo. Eu quero deixar aqui minha indignação contra esse livro. E espero que todos nós tenhamos a consciência de que as coisas que passam na internet, na televisão, elas não estão longe da nossa realidade. Nós que precisamos abrir nossos olhos, buscar, pesquisar e correr atrás pra ver... E... E aí...